Bom dia, boa tarde, boa noite, meus companheiros do YouTube, aqui é a Vitória Ferreira, filha do homem da roça e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a escolha da rainha da juventude aqui em Santana do Ipanema em 2024, e é isso, fiquem com o vídeo e até a próxima E agora meus companheiros vai entrar A nossa rainha dos mil e quente tem A nossa rainha dos mil e quente tem A Daniela está com 18 anos, sangarense, reside aqui na rua Sayonara É filha do Pichalma Rodrigues, da Rosa Maria da Silva Amário Ela tem 1,63 Pesa 50 quilos E tem homens, cabelos e cabelos louros É a nossa rainha da juventude 2023 E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 De número 2, Graziele Santos dos Prazeres de 18 anos. Se inscreva no canal e ative o sininho. E pesa 36 quilos Tem olhos e cabelos castanhos Ela tem tal Gráudio data de número 3 Ela também vem Linda Vamos receber a candidata Rosalice Rocha Silva A Rosalice mora na rua Delmiro Rocha O que é filho de Remi Celestino da Silva E Henriette Rocha Ela tem 1,58 de altura Pesa 56 quilos Olhos e cabelos castanhos A sua produção escuta só Ela veste linda noiva Os cabelos Os cabelos foi com William Lanches Maquiagem William do Bell Calçado Minas calçadas Oficial A nossa candidata Número 3 Rosalice Silencio Aliás Praça Marni Calvado Corpo Os cabelos Vitam اؤ Colet Aqui, Senhor, aqui, Senhor, aqui, Senhor, I'm calling you up to get my mind. Isso, aqui é Santana, vamos receber Jesus Lani, Feitas Farias. O que é isso? O que é isso? A estilista da Vida Cimento O calçado dela foi um patrocínio Do recanto da buchada Os cabelos dela Claro, feitos O espaço da beleza vive E a maquiagem Foi com a Leni Mello Aqui O espaço da Vida Cimento O espaço da Vida Cimento Atenção porque vem mais beleza aí Tá só na metade Viu? São dez Agora nós vamos receber a quinta candidata Na passarela vai entrar Laís Carvalho Alves Cartoso De dezesseis anos Vamos aplaudir a candidata de número cinco Laís Carvalho Pois é Ela tem dezesseis anos Reside aqui na rua Leopoldo Fernandes de Oliveira Ramonsova Aqui em nossa cidade Claro Ela é filha de João Alexandre Alves Cardoso E Maria Betânia Alexandre Carvalho Ela tem 162 E pesa 46 quilos Olhos e uns castanhos A produção dela Vamos lá Ela curtiu Encanto das Noivas Calça Aline Acessórios O seu cabelo e maquiagem Foi com a Jaqueline O seu cabelo e maquiagem Conta de número seis Entra coração, hein? Vamos receber agora Mais uma belíssima candidata E na passarela Distribuindo beleza A candidata Ana Clá... Ana Clara Ferreira Silva De 17 anos Desculpe Sara很多 Em revered A diversão E dizem Do a Rope yah Boa 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 Mas é o jurado. É o artigo. Depende ele. Vamos! 1 metro 60, pesa 50 quilos, olhos e cabelos, castanhos escuros. Ela está vestida com o patrocínio de Davi Nascimento, patrocínio dos calcinhos de Letiência Cholés. Traz essa menina para cá e agora a gente recebe Maria Laura da Silva Santos, de 16 anos. A massa Maria Laura, vamos aplaudir o charme, a melhora das candidatas, a rainha da juventude. Ela mora na rua Morre Terra, no bairro da Camuxina, aqui em Santana. Ela é filha de Gilson Gustavo dos Santos e é uma rejante da Silva. Ela tem 1,67, pesa 63 quilos, olhos castanhos escuros e cabelos pretos. Está vestido Atelier Marley Costa, o seu cabelo patrocínio de Guilherme Barros Air Cosméticos. A maquiagem foi da Jéssica Martins e ela está com... Vamos receber a candidata de 8, 8, Parágrafo da Campeão, com o patrocínio de Guilherme Barros Air Cosméticos. É a filha de Denorio Bezerra da Silva e da vinte. Karine Cruz Ela tem 1,67 de altura e pesa 48 quilos Olhos, castanhos, escuros e cabelos Loiros Ela veste Ateliê Marley Costa O cabelo é da Jaqueline Mey E a maquiagem é também da Jaqueline Mey E a maquiagem é também da Jaqueline Mey Ela é origem tecnológica Maria Eduardo, de 16 anos Mora no grupo compositor José Pente Aqui é a Santana Ela é filha de Roberto Lino Araújo Peixeira E cliente é Alves Araújo Ela tem 1,80 de altura e pesa 57 quilos Olhos e cabelos castanhos Ela foi produzida pela técnica Ernesto Que é a Botica Da Bestingo Ateliê Marley Costa Ela é o Gisão Nelson E a maquiagem da Jéssica Ortiz Ela é a nossa candidata de número 9 Ela é a maquiagem da Jéssica Ortiz 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 Amém. 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 Música É a primeira. Que pena. Eu quero convidar também para ganhar já, receber um presente, a nossa candidata número 2, a Graziele Santos dos Prazeres. Quem quer presentear a Graziele? Larissa. A Larissa é a primeira dama de 2 reais, eu acho que a gente tem mais esses papéis. Isso. Eu já vou convidar a profe que a Géria Limor já está pegada com um presentinho, porque ela vai presentear uma das nossas candidatas. Alguém das nossas candidatas ganha um presente, todas elas. Gente também, da aposentadoria da Clea Boutique. Beijo por todas as nossas candidatas. Tchau. 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 Foi tão forte. A cora hoje tem cheia. Ela vai receber presente da Óscar Deluxe e opção Boutique das mãos da Sonete. E já já vai colocar a faixa para 2024. Gente, quem ficou no terceiro lugar foi ela. Rosalice Rocha Silva. Rosalice é a nossa candidata que está ontem o lugar. A terceira colocação. A segunda outra, É esse meu dia de hoje. Precente nos palestina a beleza. E o nosso palestina é uma beleza. É uma beleza. Vamos lá. Vamos lá. A nossa candidata que ganhou o segundo lugar nesse concurso foi a Maria Clara da Macedo Maricela. A nossa candidata que ganhou. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.